Onde é que eu estou? Onde é que eu estou nesse canto tão deserto? Se quer alguém querer me prejudicar, querer me matar, sem saber onde é que eu estou? Será que eu estou na lagoinha? Será que eu estou em algum canto deserto por aí? Fala, meu Deus. Fala o que aconteceu. Eu estou sem saber onde é que eu estou. Que um eu vou tomar da minha vida. Olá pessoas, o Leandro pediu para eu vir aqui mostrar uma coisa para vocês. Ele criou uma extensão onde vocês podem receber todos os vídeos que saírem aqui no canal. O YouTube é bugado e geralmente ele não avisa quando sai vídeo novo. Então é muito importante que vocês usem essa extensão porque ela mostra no navegador sempre que tiver vídeo novo e sem atrapalhar em nada o seu navegador. A extensão vai ficar tanto na página geral do canal quanto na descrição dos vídeos. Instalhem essa delícia e sejam mais felizes. Obrigado e aproveitem o vídeo. Eita porra, olha que monstro cabuloso. É bicha. Volta aqui. Volta aqui que vou meter em você. Hum boiola. A espada. Volta aqui porra. Caralho de monstro filho da puta. E morreu. Não gosto desses bichos aqui. Vou matar todos. Puta que pariu. Um parco zumbi. De onde tiraram essa puta ideia louca? Tive uma ideia. Caralho. Lague da porra. Vou tentar fazer uma parada aqui. Pronto. Achei a minha vítima. Ué. Por que não explodiu? Explode. Explode agora. Vai. Explode porra. Caralho. Explode. Explode. Puta que pariu. Explode. Agora descobri porque não tinha explodido. Explode. Agora eu quero explodir aporra toda. Puta que pariu. Tive outra ideia. G. Ni. Au. Tive outra ideia. Tive outra ideia.